Bênis, figurinha Winnie Tick no ar Vem a rata Vem a rata, vai rindo, Lirinha Parabéns, obrigado amigo Obrigado amigo, tem um novo papo no programa hoje Depois do jogo do gado a gente sempre fica mal, né Eu sempre fico mal, vocês conseguiram levantar meu astral Muito obrigado, eu tenho que agradecer a vocês A gente tava falando isso mesmo ontem lá no Ótimos amiguinhos, ótimos coleguinhas Eu e Nara tavam falando na nossa surpresa De que a gente vai contar o nosso negócio, sem nada Ah, vamos contar já de uma vez, meu amor Gente, ó, dia 20 de agosto, eu e Pedro Seixas Nós vamos estrear um espetáculo de teatro, meu amor É, né, né Então aguardem, teatro Pio XII Na Elabrizagem e Pedro Seixas Em Amaré Uma comédia Que delícia Espero que você tenha aprendido, viu Então, fica tranquilo